Gentil ao judeu, ninguém explica a Deus e se duvida ou se acredita Ninguém explica, ninguém explica a Deus, ninguém explica Ninguém explica a Deus, ninguém explica, ninguém explica a Deus, ou se duvida, ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica a Deus. Dono de toda ciência, sabedoria e poder, o dar-me de beber, da água, da fonte, da vida. Antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus.